Brunoso, o roubo foi no Parque Estrela d'Alva 9, em Lusiânia, no dia 16 de março. De acordo com a polícia, a vítima é uma criança de 11 anos. O criminoso contou com a ajuda de um comparsa. Com uma arma, ele ameaçou a vítima e obrigou a criança a entregar o celular. No dia dos fatos, a polícia militar ainda tentou prender em flagrante esse indivíduo, mas ele pulou diversos muros e conseguiu escapar da prisão em flagrante. A polícia civil do estado de Goiás, então, deu prosseguimento ao brilhante trabalho da polícia militar e, nas investigações que levaram semanas para serem concluídas, conseguimos identificar o responsável pelo roubo e, ontem, ele foi preso. No momento da prisão, encontramos com ele uma arma de fogo de fabricação caseira, ele se dizia serralheiro, e uma munição que ele utilizava para a prática dos roubos que, de forma contumaz, praticava na cidade de Lusiânia. Foram várias semanas de investigações intensas, até que os policiais do Gepátria de Lusiânia conseguiram identificar o autor do crime. Quem era o rapaz que ameaçou a vítima, essa criança de 11 anos, com uma arma para roubar o celular? Foi expedido o mandado de prisão temporária e, nesta terça-feira, ele foi preso. De acordo com a polícia civil, no seu depoimento, o criminoso contou com detalhes como praticou o crime. E não só o roubo dessa criança de 11 anos, mas também todos os outros crimes que ele já tinha praticado. Além de ter praticado esse roubo, o indivíduo, durante o interrogatório policial feito ontem, confessou diversos outros delitos que já constavam em sua ficha criminal. Ao todo, ele tinha 21 passagens por crimes graves, roubos, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, furtos a residências, todos esses crimes confessados por ele. O indivíduo agora encontra-se preso em Lusiânia e acreditamos com isso que ele não volte a praticar crimes na nossa cidade. No momento em que os policiais do Gepatry chegaram na casa do assaltante, ele ainda resistiu à prisão, mas não teve jeito. Foi levado para a delegacia. Foi cumprido o mandado de prisão temporária. Ele, que já tem várias passagens pela polícia. São pelo menos 12. Desce, alerta, falou. Tá falado.